Câncer, horóscopo do dia para o canceriano e a canceriana, meus seres de luz abençoados. Vem comigo, horóscopo do dia. Canceriano, seu foco estará mais voltado para o trabalho e para o que você acha de ganhar um dinheiro extra. O que você acha? Exatamente, todos os arcos, principalmente a lua, segue firme em Sagittário. Seu lado responsável se destaca, ou seja, responsabilidade, dinheiro, anda junto, aproveite para determinar tarefas que ficaram incompletas. Talvez você receba um contato até o começo da semana que vem para uma tarefa extra, um trabalho extra. Ou quem sabe, aquela entrevista que você fez essa semana, segunda-feira você recebe um telefonema, hein? Está atrás de um novo emprego? Então não tenha medo de expandir a sua área de trabalho. Mercúrio e Júpiter em conjunção com a casa 8. As transformações serão inevitáveis, mas também podem ser positivas. Se deixar de lado o medo de se arriscar, captou a mensagem? Pena que nem tudo corre a mil maravilhas. E o arranca-rabo com a lua com o menos à tarde e o sol à noite anuncia que será preciso fazer algum sacrifício. Dedique-se com mais atenção à saúde mesmo que tenha que abrir mão de seus lacinhos favoritos, seja lanchinhos, seja bolo. Atenção, hein? Com tanta coisa para fazer, talvez o romance fique segundo plano. Sorte que você vai compensar tudo isso com muita sedulência e acertar os ponteiros na cama. Para você canceriano, palpite do dia 26, 39, 71. A cor é cereja, se vira, hein? Cereja. E a compatibilidade amorosa é capricórnio, leão, touro e peixes. E o seu mantra é... Eu sou saudável, saudável espiritualmente, saudável mentalmente. Eu sou saudável fisicamente. Eu escolho ser feliz. Meu ser de luz abençoado e iluminado. Que seu final de semana seja abençoado. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Se o que você ouviu até agora fez sentido para você, curta, compartilha. Se inscreva no canal e não se esqueça. Nunca se esqueça. Escolha sempre ser feliz. Uma pergunta para você. Como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida não é mais? Foi embora do nada? Brigas sem motivos? No trabalho? Só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral, 29,90. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90. Boleto, cartão ou Pix. Vem falar comigo. Promoção só este mês. Mapa astral destrave a sua vida. Astrólogo Maicon. Música 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 Para, 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 para tudo você gostou? Clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Música 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 Música